Olha que coisa, gente, eu adoro arquitetura aqui, eu adoro andar por Ouro Preto, não só visitar as igrejas, São Francisco de Assis, o Museu da Inconfidência, mas eu acho as ruas a coisa mais linda, acho que eu gosto mais da parte da história a céu aberto, o museu natural, o museu a céu aberto que é Ouro Preto, acho muito legal. Estou sem fôlego porque aqui vocês sabem, é ladeira, 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 é muito amor, então você fica sem fôlego. Olha que coisa mais linda, gente, eu acho Ouro Preto, as cidades históricas de Minas Gerais, Mariana, Ouro Preto, São Condeu Rei, Tiradentes, São muito lindas, e hoje está tendo um evento aqui, é um evento de corrida, ontem, hoje, é final de semana, para ter esse evento, aqui, Mariana, e aí aqui a praça, Tiradentes, não vai dar para mostrar para vocês o canal, que hoje está tendo um evento, mas em uma próxima oportunidade eu venho para mostrar para vocês a praça, que é muito bonita. Vai dar para vocês repararem que ele está de frente para o museu e de costas lá para o que é a escola hoje de Minas, mas que era antes o Palácio do Governo. E diz a lenda que ele está de costas para o Palácio do Governo, porque ele era contra o governo que estava aqui na época. Assim ele de costas para o governo que estava aqui na época, mas eu não sei se isso é verdade, eu vi na internet. Está na internet é verdade, né? Agora eu estou aqui, na porta do Museu dos Inconfidentes. Os Inconfidentes sabem por quê? Porque os corpos dos 26 Inconfidentes estão aqui hoje, dentro desse museu. Getúlio Vargas, na época, queria separar a história da igreja com a história do Estado, eles queriam distinguir o que é o Estado e o que é a igreja, porque até então a gente sabe que a igreja sempre esteve envolvida na história da colonização, na história do Brasil. Então eles queriam trazer os Inconfidentes que eles fizeram até ele ligar para o campo termino. Olha o pessoal que vem da bicicleta, gente. Subir essas ladeiras de bicicleta, essas ladeiras de pedrinha, realmente não é para qualquer um não. Estão vendo aqui o povo que está chegando de bike? Queria, viu? Confesso que eu queria, mas eu não consigo não. É muita ladeira, é muita... Como é que... Porque se como é o nome dessa rua que tem essas pedras? Imagina, andar de bicicleta já é difícil, eu já caí várias vezes. Ainda subir essas ladeiras de bicicleta, ainda nessas pedrinhas. Gente, é realmente só para atleta mesmo, eu não conseguiria. E está muito frio. Quando vocês vierem para Ouro Preto, venham com casaco. Venham bem equipados, porque está muito frio aqui hoje. Quando a gente... Mais cedo um pouco, quando a gente foi na igreja São Francisco de Assis, estava 11 graus. Então, cuidado. Próximista a cerca de 15 minutinhos, 2 dias 32 anos anteriores de distância de crunchyça behaviors, quando vocês têm aquela mitä queà nasceram, kindosamente de 70 km por daya. Yamanique! Ainda vai ficar com تو단 com ela a cidade! Mírqü Azzur Eric! Cãouta! A отп esperar doן com a ventilada. Música 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 Música